Pepepega visão Tiago Silvestre do Youtube Outra parada, entendeu? Só pour pra todas as gostosas Elas vão só, Pepeca Vão للar do dejeito Dou um recado pa 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 Passa de espino Deitando na minha cama Prontamente conversando Ela tira minha roupa Essa menina Match muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Novinha, safada e simpática Deixa o Kevin com gosto de quero mais Vai, bola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo A mãe quis prender demais sua filha E virou controle sem pilha Pra quem foi maltratar a menina E hoje de maior o Kevin cria Vai, bola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo Irmãos, esse aí é o Thiago Silvestre O pai da Paczão Vitória na guerra Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Vai ser de espino Deitando na minha cama Prontamente conversando Ela tira minha roupa Essa menina Match muito gostoso Dá pra ver Que ela gosta do que faz Novinha, safada e simpática Deixa o Kevin com gosto de quero mais Vai, bola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo A mãe quis prender demais sua filha E virou, e virou E virou controle sem filha Pra que foi maltratar a menina E hoje o Gil maior o Kevin cria Vai, bola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo